O poderoso lobo, filho de Loki, continuava crescendo, e por isso os deuses de Asgard o colocaram sob vigilância constante. Todos os deuses o olhavam com grande desconfiança, menos Tyr, que mantinha um laço de amizade com o lobo. As divindades de Asgard forjaram poderosas correntes para tentar aprisionar Fenrir. E para esconder suas reais intenções, os deuses falaram para o lobo que tinha um desafio para ele. Fenrir, apesar de ser enorme e possuir uma índole maligna, ainda tinha um espírito brincalhão, e por isso gostava muito de jogos e brincadeiras. Os Asgardianos o desafiaram a se livrar das correntes feitas pelos deuses, e Fenrir apreciou participar de tal brincadeira. Os deuses acorrentaram a gigantesca fera, mas as poderosas correntes não foram páreas para o lobo. Foi confeccionada uma nova corrente, ainda mais poderosa que a primeira, e esta também foi colocada em Fenrir. O lobo fez muita força, e a corrente parecia forte o suficiente para conter o lobo colossal. Os deuses se entreolharam satisfeitos, mas o que eles não esperavam é que Fenrir iria reunir ainda mais forças, e assim acabou destruindo a corrente. Os deuses ficaram tão perplexos com a enorme força do lobo que Fenrir percebeu a aflição dos Asgardianos, sinal de que eles estavam tramando alguma coisa. Não existia nenhuma corda ocorrente capaz de conter a força desta criatura, mas Odin sabia que havia alguém capaz de confeccionar tal objeto. Estes só poderiam ser os anões. Odin ordenou que o elfo Sikmir fosse até a terra dos anões, e pedisse para que eles confeccionassem algo capaz de conter o lobo. Os anões concordaram, e enviaram uma lista de ingredientes necessários para fazer tal objeto. Estes ingredientes eram um tanto incomuns, como por exemplo, raízes de uma montanha, tendões de urso, barba de mulher, fôlego de um peixe, saliva de um pássaro, e por fim, os sons de passos de um gato. Após reunirem todos os ingredientes, os anões deram início ao seu trabalho. Foi entregue aos deuses de Asgard uma corda que parecia feita de seda, mas o poder contido nela não era refletido em sua aparência. Fenrir foi novamente desafiado a tentar romper estas novas amarras, mas o lobo já estava desconfiado, e ao ver a corda que os deuses traziam, suspeitou que ali havia traição. Odin garantiu ao lobo que tudo era apenas uma brincadeira, mas o lobo e Odin nunca se deram bem, e por ser filho de Loki, Fenrir podia sentir o cheiro da mentira no hálito de Odin. O lobo disse que só participaria de tal brincadeira se algum dos deuses tivesse a coragem de colocar a mão dentro de sua boca enquanto estivesse sendo preso, e caso houvesse traição, ele devoraria a mão sem hesitar. Os deuses se entreolharam, e isso só fez com que o lobo confirmasse sua desconfiança. Mas Tyr, o deus que sempre alimentou Fenrir, e com quem o lobo mantinha uma certa amizade, se ofereceu para colocar a mão na boca do lobo. Assim, Fenrir concordou em novamente ser amarrado pelos deuses, o lobo lutou contra as amarras, mas nem todo o seu poder foi capaz de romper a poderosa corda feita pelos anões. Fenrir notou a satisfação dos deuses, e então olhou para Tyr, que era o único que não parecia alegre. Então o lobo percebeu que foi traído pelos deuses, e até mesmo por seu único amigo. Fenrir fechou sua mandíbula com toda a força, arrancando a mão de Tyr. O deus aguentou a dor, sem emitir um único gemido. O valente Tyr foi celebrado por seu sacrifício. Fenrir foi firmemente amarrado contra uma pedra. Os deuses de Asgard estavam finalmente aliviados por terem neutralizado tamanha ameaça. O lobo gritava furioso, proferindo insultos aos deuses, e disse que ele poderia ter se tornado amigo dos deuses, mas devido a tal traição, agora eles seriam seus maiores inimigos. Fenrir jurou que procuraria Odin no campo de batalha durante o Ragnarok. E lá ele encontraria sua vingança. Fenrir fechou sua mandíbula.